Marina Elou, muito bom te receber aqui na bancada do Jornal da Cultura. Volte mais vezes. Christian Lobauer também. Boa noite a vocês. E o nosso boa noite é uma despedida e um até breve. Eu deixo a bancada do Jornal da Cultura a partir de hoje e marco um novo encontro com vocês todas as tardes no Jornal da Cultura 1ª edição, que vai ao ar às 13 horas. Aldo Quiroga e eu estaremos juntos para falar dos assuntos que mexem com a vida do cidadão. A partir de segunda-feira, William Correa estará de volta aqui no Jornal da Cultura. Uma boa noite para você, ótimo final de semana e até segunda, 13 horas. Jornal da Cultura Apoio Fundação Bradesco Educação para transformar o futuro Apoio Fundação Bradesco